Não consigo esquecer nessa vida A mais triste e cruel despedida E uma linda e amada mulher Arrumou as roupinhas na mar Deu a última volta na sala E partiu sem um beijo sequer A noite espia Numa fria garoa caindo E seu busto querido sumindo Esses ramos do velho jardim Adeus marinho Deve sempre em seu coração vinho A pureza, a bondade e carinho Que você sempre trouxe pra mim Cai lá fora sem pensar Que a noite é tão escura Como dói essa saudade Da formosa criatura Assistindo a corrida dos anos Há batido em meus desenhanos A menina não vi nunca mais Hoje sei que perdi num duelo O diamante mais puro e mais belo No estado de Minas Gerais Quanta saudade Quanta saudade Da mineira bonita que eu tinha Ela era tão delicadinha E eu era seu amo e senhor Não dei valor Na princesa querida e tão bela Hoje vivo chamando por ela Entendendo um pouquinho de amor Sai lá fora sem pensar E a noite é tão escura Como dói essa saudade Da formosa criatura Como dói essa saudade Da formosa criatura Como dói essa saudade Da formosa criatura Tchau, tchau.